Que beijinho doce que ele tem Depois que eu beijei ele, eu nunca mais beijei ninguém Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim Canta e me ajude, por favor! Um abraço apertado, um suspiro dobrado Que amor sentiu Essa era a música que eu cantava toda vez que eu ganhava um beijinho do meu filho O que é isso? 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 Essa é a pergunta chave O que é isso? 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 para sempre. Estar aqui hoje é concretizar um sonho lindo, construído baseado em muito amor, muita cumplicidade e muitas e muitas milhas. Você chegou na minha vida e trouxe tudo o que faltava para me completar e me fazer a mulher mais feliz desse mundo. E tenho certeza que o nosso próximo sonho vai ser realizado é você me tornar mãe. E também tenho certeza que essa nova etapa que estamos iniciando hoje será próspera, abençoada e refleta de muito amor, paz e plenitude. Amo você hoje e te amarei para todo o sempre.